Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar! No Band Motores de hoje, vamos mostrar a evolução do Ford EcoSport, modelo que criou o segmento dos jipinhos urbanos. Também vamos destacar como é uma plataforma modular que chega com o novo Volkswagen Paul. E aí, ver que as blindagens chegaram aos caminhões. Tudo isso no Band Motores, que já está no ar. Olá, campeões! Hoje vamos surfar na onda dos veículos SUV. Um segmento que mais cresce no mercado geral e, consequentemente, também no Brasil. Mas esse segmento dos SUVs, dos jipinhos compactos, dos crossover, iniciou em 2003 com o Ford EcoSport. Este carro aqui, só que agora estamos mostrando a nova geração do Ford EcoSport. Essa é a história de um produto global. Um sonho de engenheiros brasileiros que criou um segmento, se tornou tendência e conquistou o mundo. A grande estreia aconteceu em 2002, quando o Ford EcoSport foi a sensação do Salão do Automóvel de São Paulo. Símbolo de inovação, ele criou uma nova tendência no mercado, então dominado pelas peruas e minivans. Um utilitário esportivo, compacto, moderno, versátil, robusto, aventureiro e com posição de dirigir elevada. Lançado nas versões 2.0 e 1.0 Turbo, logo se tornou objeto de desejo. Um ícone de liberdade e esportividade. A versão 4WD, com tração inteligente nas quatro rodas, foi outra inovação. A versão Freestyle, personalizada e com o novo motor Sigma 1.6 Flex, foi lançada como edição limitada e fez tanto sucesso que se tornou um modelo de série. O EcoSport ganhou um novo visual e introduziu a versão automática sequencial de seis velocidades. O motor Duratec 2.0 Flex aumentou a potência e a versatilidade da linha. O sucesso foi tão grande que a produção do EcoSport atingiu 500 mil unidades. O seu design foi aperfeiçoado e ficou ainda mais esportivo. Com a chegada da nova geração, totalmente transformada por dentro e por fora, o EcoSport encantou o mundo. Foi o primeiro carro global criado no Brasil para os grandes mercados mundiais. Começou a ser vendido na China, Índia, Tailândia e outros países da Ásia, África e Oceania. Chegou também a Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Rússia e outros exigentes mercados da Europa. Comemorou a produção de um milhão de unidades no Brasil e lançou a versão 1.6 automática. Os Estados Unidos anunciam no Salão de Los Angeles a chegada do novo EcoSport na América do Norte. E a Romênia é confirmada como a sexta fábrica no mundo a produzir a linha. O novo EcoSport é apresentado no Salão de Detroit, capital mundial do automóvel, como utilitário esportivo compacto e inteligente para os dias atuais. No Salão de Genebra, na Suíça, o novo EcoSport faz estreia de gala na Europa. E logo depois, o novo EcoSport é o astro do Salão de Buenos Aires. O Brasil é o primeiro mercado a lançar o novo EcoSport com padrão mundial de qualidade, tecnologia e desempenho. Com nova transmissão em motores 2.0 e 1.5, que unem performance e eficiência ao prazer de dirigir. Inaugurando um novo conceito de utilitário esportivo compacto, seguro, confortável e com interior requintado. Um carro conectado para um mundo conectado. Meus campeões, podemos dizer que o segmento do SUVs no Brasil surgiu em 2003 com o Ford EcoSport. É este carro aqui, na verdade, este é a evolução do 2003. E de lá para cá, de 2% do mercado que o SUVs representa, já são 13%. Nós hoje estamos justamente na apresentação do novo Ford EcoSport. Conosco, Antônio Baltar, nosso campeão da Ford em marketing, vendas, conhece tudo do segmento. Baltar, o que para vocês Ford representa o EcoSport? Bom, o EcoSport é um dos pilares da marca Ford no Brasil. Então, o EcoSport hoje já são mais de 600 mil clientes que a gente conquistou aqui no Brasil. Mais de um milhão de veículos produzidos na nossa planta de Camaçari. Ou seja, é um ícone. Como você falou, inaugurou o segmento. Levou mais de uma década para os competidores trazerem os seus produtos que iam brigar de cabeça a cabeça com o EcoSport. Num segmento que é muito disputado hoje. É o segmento mais disputado hoje do Brasil. Que são os segmentos dos utilitários esportivos pequenos. Onde agora, trazendo esse modelo 2018, a Ford espera ter uma participação maior nesse segmento. Voltar a brigar aí, cabeça a cabeça, pelo topo da liderança do mercado. Trazendo o que há de melhor hoje em tecnologia, segurança, sofisticação, dois motores novos. Ou seja, é um carro completamente novo que a gente tem nas concessionárias já a partir de agosto. Pois é, como diz o gaúcho, briga de cachorro grande. Vocês estão nesse segmento brigando forte. O que, que armas vocês têm com essa nova geração do EcoSport para brigar de igual para igual aí com essa concorrência que cada vez surge mais forte? A principal arma é o pacote. Então, não é só o design exterior. Então, vocês estão vendo que o carro tem um design exterior completamente remodelado. Rodas de aro 15, 16, 17. Faróis de xenon. Ou seja, o carro traz o apelo externo muito forte. Mas não é só isso. É como eu falei, é o pacote. Esse carro traz um interior completamente novo, bancos novos. Traz a parte de tecnologia agora com uma tela touchscreen capacitiva. Em todas as versões a gente vai ter a tela. Mesma tela que equipa hoje os tablets que a gente usa tanto em casa. Dois motores novos. O motor 1.5, que é o motor hoje mais tecnológico no Brasil. Três cilindros. Um motor super leve. Que entrega 137 cavalos. Vários competidores não conseguem tirar essa potência de motores maiores do que 1.5. Então, mostra toda a tecnologia e engenharia que a Ford trouxe para esse segmento. No topo de linha, um motor 2.0, que vai ser o mais potente da categoria também. Para aquele cliente que quer mais performance, que quer mais força no motor. Ou seja, a gente tem um pacote completo de opções dentro do segmento. Sem esquecer da engenharia por trás disso. Então, a plataforma sofreu ajustes. Então, um pacote de suspensão novo. Um pacote de toção de carroceria novo. Para entregar um conforto dentro do veículo. Que só as categorias superiores conseguem entregar. Ele chega num momento em que, pelo menos os indícios mostram. De que o mercado começa a sair da inércia. Começa a se movimentar um pouco. Qual é a projeção de vocês, Ford, desse mercado brasileiro? O que vocês estão projetando? Se dá para dizer que se projeta alguma coisa nesse ano. Mas o que vocês estão esperando para o ano? A gente está bem feliz. Ainda meio preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. Mas a gente acredita muito no Brasil. Como economia, como país. E a gente já viu nos últimos meses, maio, junho, a indústria melhorar um pouco. Então, a gente está bem confiante que isso pode ser um impulso para o segundo semestre. Obviamente que, ainda com a depressão econômica que a gente está passando, é difícil fazer projeções de muito crescimento, infelizmente. Mas o que mostra o compromisso da Ford com o Brasil é, num momento desse, a gente está investindo num produto novo, feito no Brasil, gerando empregos, gerando impostos. E a gente acredita que o segundo semestre vai ser melhor. Vamos falar, segundo semestre, vamos falar em um produto com muita cavalaria em todos os sentidos. O Ford Mustang, chega esse ano ainda? Como é que está esse projeto de vocês? Chega esse ano. Chega esse ano. É um sonho. Então, vai ser um sonho para qualquer gerente ou diretor de marketing ter a chance de lançar um ícone. A gente anunciou o ano passado no Salão do Automóvel. Então, a gente vai começar a pré-venda do carro no quarto trimestre desse ano. Mais lá para outubro, novembro, a gente começa a pré-venda. E as primeiras unidades já começam a chegar no primeiro trimestre do ano que vem. Então, a gente está se preparando agora para fazer o lançamento. Mas, certamente, que lançar um ícone como o Mustang vai trazer para o Brasil, vai trazer para o brasileiro, o que há de melhor nos carros esportivos no mundo. Maravilha, parabéns, sucesso, obrigado. Então, hoje estamos mostrando o ícone EcoSport. Em breve, vamos falar também do ícone, o Ford Mustang. Por isso, meus campeões, fiquem ligados. Tudo que acontece no mundo do automóvel, vocês encontram aqui no nosso Band Motores. Olá, campeões. Vamos falar do novo Volkswagen Polo 2018, que em breve vai estar sim nas ruas brasileiras. Pois setembro, outubro, mais tardar, o Polo chega. Mas chega com muitas novidades tecnológicas, muitas atrações, até mesmo na forma da construção do carro. Por isso, nós estamos aqui, para mostrar justamente essa plataforma MQB, que é uma plataforma nova da Volkswagen, uma plataforma que vai destacar os futuros carros da marca. Tanto é que essa plataforma MQB, ela é dividida em cinco módulos. Cinco módulos e que, inicialmente, vai estar possível em quatro novos modelos da Volkswagen. A começar por este, que estamos vendo. O novo Volkswagen Polo, que chega agora em setembro, outubro. Depois vai ter um sedã, o Virtus, nisso de 2018. Mais adiante, um SUV compacto e também uma picape média compacta aqui para o Brasil. Plataforma em aços especiais, feita em aços especiais. E que esta plataforma permite justamente isso. Você aumentar o tamanho do carro, o entre-eixo dele, o espaço interno do carro. Por isso, esta plataforma ou matriz, como a montadora gosta de se alentar, ela pode atender a automóveis de vários segmentos. Pode ir, por exemplo, do Polo, que estamos mostrando aqui, passando por Golf até chegar ao Passat. Também, este carro novo Polo, que chega em breve, vai ter o motor, o TSI, o consagrado motor 1.0 turbo TSI, 128 CVs, mas numa denominação diferente, 200 TSI. Para destacar justamente a potência, o torque máximo, o torque máximo deste motor. Então, 200 TSI, que promete muito desempenho e redução de consumo de combustível e emissões de poluentes, consequentemente. Também vai ter novidades tecnológicas em termos de painel. Vai ter um painel digital, painel que vai realmente dar uma mexida, uma revolucionada em termos de tecnologias. Por isso, meus campeões, a Volkswagen está já fazendo umas pré-apresentações das novidades tecnológicas, das novidades de produção do novo Polo, que chega às ruas em breve. Então, fiquem ligados, nós vamos mostrar para vocês aqui no nosso Band Motores. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nosso mercado nacional. A Citroën aproveitou sua participação na oitava edição do Salão de Buenos Aires para reforçar uma das maiores características impressas em seu DNA, a inovação. A exemplo do caminho adotado no último Salão de São Paulo, em 2016, a marca introduziu também por lá a assinatura La Maison Citroën, reproduzindo em seu estande a sensação incomparável de conforto e bem-estar, vivenciadas a bordo dos veículos de sua gama. Além de servir de palco para a van premier de três modelos, que circularão pelas ruas da vizinha argentina, a mostra destacou produtos que impactam diretamente no mercado brasileiro. A grande estrela, entretanto, não está entre os veículos de passeio, mas carrega uma enorme representatividade para a marca Citroën na Europa, onde é sinônimo de sucesso. Sucesso esse que a marca quer garantir também por aqui. O Jumpy representa o primeiro movimento da Citroën nesse sentido, e os próximos passos desta estratégia serão dados na sequência, com o Berlingo e a Jumper. Em 2018, produzido sobre a moderna plataforma MP2, o Jumpy é o furgão compacto da família de utilitários Citroën, um veículo leve, porém ousado, que esbanja valentia. Afinal, ele leva até 1.500 kg de carga útil, ou seja, tem capacidade de furgões de categoria superior e dispõe de 6,6 metros cúbicos de volume útil. Com motor HDI de 115 cavalos de última geração, promete oferecer os melhores índices de consumo da categoria. Além da Citroën, a DS também teve grande destaque nesta edição do Salão de Buenos Aires. Em um espaço exclusivo, o público teve a oportunidade de conhecer de perto o DS7 Crossback, principal atração da marca. Com design elegante, o SUV é dotado de um conjunto tecnológico extremamente forte, além de detalhes típicos da alta costura francesa. Apresentado mundialmente durante o Salão de Genebra, o modelo chega ao mercado europeu até o final de 2017 e promete fortalecer ainda mais a imagem da DS, que conquistou autonomia em 2014, alçando-se como marca premium do grupo PSA. Vamos pisar no freio para um breve intervalo, mas já voltamos. Música 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 Música